Vani Mews, o Semblot do Semblot Fui da quadradinho, me deixa, fui da quadradinho, pra, 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 essa foi Ela disse que eu vou estragar, ela disse que eu vou dançar, ela disse que eu vou estragar, que eu vou dançar, que eu vou estragar Eu que sou mau, limato de toque, eu que sou mau, limato de toque, eu que sou mau, limato de toque, eu que sou mau, limato de toque Agora sobe, agora baixa, agora sobe, agora baixa, agora sobe, agora baixa A quadradinho tamo estragar com tudo, carreira tamo de cima, dançou miúdo, tente o mega tamo a partir com tudo, que eu aduano, já tamo estes fãs 1, 2, 3, ativa que vai, ela disse que eu só quero estragar, ela disse que eu só quero dançar, ela disse que eu quero dançar, ela disse que eu quero dançar, então me deixa que eu quero dançar, então me deixa que eu quero dançar, então me deixa que eu quero dançar, e vai vai, e 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 vai L'ultimo é deparado, SELECT GUMBA Me deixa, vou lhe dar quadradinho Me deixa, vou lhe dar quadradinho Essa foi Pedradinho Reducido Ladinho Amados Fné